Bom, acho que tudo acabou agora. Eu sei, eu tenho sido... Sarada! Um jutsu de transporte? Mãe não! Mãe volta aqui! Parece que agora eu tô bem no meio do território inimigo. Não adianta. Eu não consigo mais sentir o chakra da Sakura. Genes são a toda poderosa essência da vida. Genes fracos sempre irão perecer. E genes fortes irão se misturar para acabar gerando seres ainda mais fortes. Para a evolução, o conflito é essencial para a seleção de genes superiores. Através de batalhas incontáveis, novos ninjutsus e outras artes se desenvolveram rapidamente. E shinobis fortes foram selecionados. Foi uma organização conhecida como Akatsuki que gerou tantos conflitos no passado. Para o bem da evolução humana, eu vou ressuscitar a Akatsuki e realizar os desejos de Itachi Ujiha. Orochimaru. Por que não param de me enrolar e me dizem logo a razão de estarem aqui? Nos fale logo tudo que sabe sobre o homem que se intitula Shin Ujiha. Danzo Shimura. O homem que vocês enfrentaram, o braço direito dele veio do Shin. Ele possuía a característica peculiar de seu corpo não rejeitar nenhum transplante de tecido. Claro que é só uma imitação, mas por ser alguém que possuía o Sharingan, ele ficou obcecado com o nome da família Ujiha. Particularmente, ele era fascinado pelo seu falecido irmão. Itachi Ujiha. Eu entendo a história do Shin agora. Por que não nos diz onde ele está? Nossa, que pergunta mais indiscreta. É surpreendente ver como você perdeu toda a vergonha. Bem, de qualquer forma, eu estava te devendo uma. Não é, Naruto? Eu quero te agradecer por me contar onde o Shin está. Eu posso sentir ele agora. Então, vamos logo. Eles deviam estar por perto, Naruto. Use a sua habilidade sensorial. Pode deixar. Eu sou a única pessoa que é digna de realizar os desejos de Itachi e do sobrenome Ujiha. Só o que eu preciso fazer é derrotar você. E tudo estará resolvido! Oh! 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 Dindo! Oh! Hã? Ah! 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 Pai? Qual é o problema com você? Anda, vem. Ninguém pode escapar do meu Sharingan. Ai, não, mãe. Você tá ferida. Amaterasu! Não vai muito longe com essa perna. Meu garoto. Eu não saio. Eu vou proteger o meu pai. Não faz isso, pai! Parece que agora a vantagem é minha. Nunca subestime uma mãe. Sarada! Acabou, Shin. Você já era. Não, ainda não. Matem eles. O que? A partir de agora, vamos evoluir. Como você nos ensinou. Ei, espera aí. Ainda tem mais de vocês por aqui? Nós fizemos mais de nós mesmos. Shutsu Multiclones das Sombras! Ainda vai continuar com isso? Ainda vai continuar com isso? Como eu disse, você ainda é fraco demais. Eles são só um bando de crianças. Ele não entendeu absolutamente nada sobre o meu irmão. Muito bem. Vamos pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.